Bom dia, bom dia, galerinha do GCP Internacional. Dá uma olhada aí, a tapé área nossa aqui, gurizada. Que é a nossa, a fazenda aí, do nosso patrão aí. Aqui ainda que nós trabalha. Dá uma olhada aí, gurizada. Os caminhão ali, os trator, os coelhadeiros que estão lá no fundo, atrás do barracão. Aqui é a casa da peonzada ali. É isso aí, gurizada. Aqui é onde nós trabalha aí, ó. Tem mais um caminhão perdido ali, ó. Positivo. E tem um passador de veneno ali, ó. Um importezinho. Sossegado, gurizada.